. 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 né Laika? Nossa. Achou. É um nariz muito bom. É, um focinho. E o Vitão tá querendo enviar ali? Agora da cadeira, né? Falta. Tem da rede. Aí mesmo. Ali em cima. A Laika achou dele. Ô, que tiozinho que tá sentindo cheiro por aqui? Não sabe onde é, né? É, vai saber que é da cadeira. Não, o da ali já pegou. Hum. Tá. Tá esperto. A Laika tá sentindo cheiro por lá também. Tem um ali, né? Ixi, já pegou. É. Eu, hein? Mas tem um faro, hein? Cadê a outra da cadeira? Na cadeira, Pitoco? Não, a Laika deixou uma rafãozinha lá. É? Vamos ver. Conseguiu pegar do primeiro degrau. Olha lá. Olha a cadeira. Ela olha já. Pitocinho, você vai conseguir, Pitoco. Vai, baixote. Ai, ai. É a última da cadeira. Não. Olha lá o Pitoco cheirando. Olha lá o que passou ali. Nossa. Como que ficou. Não, então. Aí já acabou. Não tem aí não. Cadê a cadeira? A Laika, não acho. Não. Cadê a Laika? Ai, a Tiozinha não tá conseguindo. Nossa, avó. Ai, o Tio. Ela meteu o focinho ali naquele trem e caiu a ração. Não, não é? Olha lá. Vai na cadeira. Laika, você consegue? Tá até cansado. Tem aqui a cebola rede. Cadê a Pitoco? Não. Tá aqui? A rede tá aqui. Vamos ver se sentiu o cheiro dessa. Laika, cadê a Laika? Na rede tem? Não, Pitoco. Eu não tô com ração, não. Tô ali. Vai na cadeira, Pitoco. Laika, a Laika tá sentindo a raça. Conseguiu. Lá vai a escada. Pitoco, quem vai? Vai procurar, Pitoco. Tem mais lá, ó. Não, eu tô sem. Na cadeira. Na cadeira. Não, 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 não. Laika, eu tô procurando. Laika vai pro lado da cadeira. Uou, uou, uou. Olha lá. Uou, 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 uou. Não. Ibi, não. Na cadeira, na cadeira. Pitoco, vai lá na cadeira. Claro que você foi. Você não entende, né? Nossa língua. Agora que eu tô gravando, não vai. Ele não entende mesmo a nossa língua. É, não entende português, né? Na cadeira. Se bem que tem tanto certo de palavra. Ah, ó lá. Sentindo o cheiro daquela, hein? Pula lá, Laika, pra você pegar. E o Pitoco tá querendo, né? Olha lá, agora a Laika vai ali. Achou. Ó. Ah, Laika. Como assim? Então tá, eu vou sentar aqui. A Márcia tá querendo lá. Não consegue? É muito alto pra ela, né? É. Então ficou um na rede, um na fechadura e uma na cadeira. E uma na janela. Duas na cadeira e na janela. É muito alto pra eles. O lugar mais perigoso, mas aqui é baixo pra lá. Pitoco. Aqui, ó. Não, eu quero ver ele tentando pegar. Pitoco. Ih, Pitoco. Aqui. Ali, sobe. Sobe, Pitoco. Não para, não. Sobe, Galora. Você tá subindo? É. Agora... Aqui, ó. Conseguiu. O outro tá longe. Vem de cá, Pitoco. Vem de cá. Vem de cá. Aqui tá mais perto. Deixa ele. Conseguiu pelo menos uma. É. Agora ele tá invocado lá, né? Ele quer. Vai, Pitoco. Você consegue. A Laika. Nossa, a Laika deixou pra ele. Não, Laika. Não. Não. Olha aí, irmão. Conseguiu. O bichinho de perto. Conseguiu. Agora falta o da janela. Falta da fechadora, da janela e da rede. E esse vai pegar, não. Não, mas esse... Ó. Que... Cara da Laika. A da plantinha. mic G ぺ i tutti. Ai...